A falante e esperta Rafaela, com 5 anos, é uma das assistidas pela ADFIP e uma das dançarinas. Esse ano eu vou usar o colar de Havaena, como eu te falei, né? E a latinha. E aí a latinha vai fazer bastante barulho pra ficar bem legal? Sim, vai. Gislaine e Laura são mãe e filha. Até aí tudo certo. Mas o que chama a atenção é que as duas são assistidas na ADFIP e as duas vão participar do mesmo espetáculo em épocas diferentes. Pra mim, que é mãe, ver ela se desenvolvendo, como sempre dançando, se movimentando, pra mim é muito. Porque a nossa doença é a distiniofia muscular de estênite. Então, ajuda a gente no dia a dia, na tarefa. Então eu acho que pra mim e pra ela foi muito bom. Segundo a coordenadora do projeto Superação, Arte e Dança Adaptada, os pacientes da ADFIP participam de ensaios semanais e a temática escolhida foi uma forma de incentivar a participação de todos os assistidos. Os ensaios estão acontecendo desde o começo do ano, em cima do repertório escolhido, lá na ADFIP. E cada grupo ensaia em horário, que são vários grupos de diferentes idades. A gente atende de crianças até pessoas mais idosas. Então a gente distingue esses grupos pra também não dar muita diferença nessa questão do entrosamento. Então são horários diferentes lá na instituição. Os pacientes vão participar de um espetáculo que mescla dança, teatro e coral, resgatando músicas que fizeram sucesso no passado. Além do grupo de dança, o coral Oncine também vai se apresentar. O espetáculo é aberto ao público, gratuito, e acontece no dia 19 de setembro, aqui no Teatro da Urca. O espetáculo chama Dança Comigo. A gente tem a intenção de fazer com que as pessoas saiam daqui mais leves do que elas entraram, com essa recordação do passado mesmo, e até conhecer músicas mais atuais. O espetáculo acontece na quarta-feira, dia 19 de setembro, sete horas na Urca, a entrada é franca. Toda a população está convidada a participar, vir prestigiar. Música 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 Música